...e vai ser campeão. Olá Carla, achas que o Sporting tem pernas para ser campeão este ano? Pernas tem muitas, onze em campo neste momento, mas muda-se sabe. Não, eu vou te emocionar, cada jogador tem duas pernas, portanto serão vinte e duas pernas. Duas pernas, estiveste bem, hein? Estiveste, estás sempre atento. Estou sempre, é uma questão de matemática, não é nada demais. Um adepto com um casco de cola encarnado, olá amigo, como está? Oi, oi. O que é que é isso aí? É o Flamengo. Ah amigo, então você está do outro lado do oceano. O Flamengo é no Rio de Janeiro. Nós estamos em Setúbal. E é do Sporting? 100% Sportingista. Qual é a porcentagem que é do Flamengo? 200% Flamengo. Eu tenho 300% de futebolista em si. Não. Achas que o Sporting vai ser campeão este ano? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, vai lá, sem dúvida. Tu tomas estufaciente? Não, não, compromidos para a dor de cabeça. O que é que achas que o... Tchau. Obrigado.